Salve, salve, molecada do mal! Como vocês estão? Beleza? WordApp Zero na área, mais uma vez. E nesse vídeo eu vou trazer o lançamento recente na Google Play Store, que é o Colin McRaley. Ele foi disponibilizado para iOS desde o ano passado, mas precisamente em junho. E agora ele chegou, finalmente, ao Android. O game ele é desenvolvido pela Thumbstar Games. E o mesmo desenvolvedor do Dirt 2, 3, você já deve ter jogado no Playstation 3 esse jogo. Mas o nome original dele é Colin McRaley. E agora para os dispositivos portáteis eles resgataram o nome original. A exigência mínima para você rodar esse jogo é o Android 4.0.3. Na Google Play ele está disponível a R$11,69. Se você for um bom samaritano, você vai lá com seu cartão de crédito internacional, passa ele, compra, baixa, tem uns 300 megas no máximo. Se você for como eu, moleque rebelde, em plena puberdade, você não vai comprar merda nenhuma, você vai baixar ele da internet, que é de grátis, como dizem. Bom, vamos dar o play aqui e esperar carregar. Primeiro contato com o jogo, ansioso, para ver a qualidade. E vamos lá. Ele vai demorar um pouco para carregar, porque estou gravando. Espero que não demore tanto, por ser um jogo não tão pesado, se formos analisar. Na musiquinha de fundo. Da hora, hein? Thumbstar. Vamos aqui no single play. Fazer uma corrida rapidinho, né? Uma contra o tempo aqui. Na Austrália. Tem uma moto de fundo. Olha que barulho bonito da moto. Eu comemoro o parto do aeroporto internacional, quando a moto é avião. Diferente do avião, a moto faz questão de acelerar bastante, quando passa bem em frente à sua casa. Mas a vida segue. Esperar o carregamento aqui. Ele, se a gente for comparar aos outros jogos do gênero, por exemplo, Real Racing, GT Race, Asphalt. Ele é um jogo leve. Leve. Pelas análises que eu vi aí, vasculhando pela internet, tem um gráfico bom. Dentro da proposta dele, de ser um jogo para portátil. Vamos ver aqui o produto final. Na prática, como eu costumo dizer. Desde já, eu te convido a visitar o meu canal, se inscrever. Você será muito bem-vindo. Como eu ressaltei nos vídeos anteriores, é um canal novo. Estou aprendendo ainda. Mas é assim que a gente vai aprimorando e vai virar a próxima perfeição. Essa tela está demorando pra caramba. Está me irritando. Já não gosto mais desse jogo. Já não quero mais jogar. Estou bolado. Agora está passando um tiozinho. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas aqueles guardinhas noturno. Estou fazendo aquele barulhinho com aquela sirene que não amedronta nem gato em cima do muro. Pois é. Olha, o jogo é leve, mas o carregamento dele está de parabéns, hein. Deixa a desejar muito. Não sei se é no meu tablet. Meu tablet não é tão ruim assim. É um Galaxy Tab 2 de 7 polegadas dual core. Mas parece que não está carregando o mapa. Está desenhando. Está sendo produzido aqui na hora. Produção ao vivo. Vamos, filho. Tietchan não tem a noite toda. Amanhã é o trabalho. O carnaval acabou. Parece que agora vai. Agora foi. Vamos lá. Pisa fundo. Encontrou tempo essa tela. Como eu previ, assim como o Dirt, a direção dele é um pouco complicada por se tratar de carro para rali, né. E o território também. Você vê que tem o acelerador, o freio e a opção de puxar o freio de mão para fazer aquele drift bonito. Vamos tentar aqui. Pegar uma curva bem... Ó. Tem a CPU. Está atrás, bem atrás de mim. Provavelmente eu não vou ganhar essa corrida porque eu não estou acostumado com esse tipo de corrida. É tanto que eu tinha o Dirt no meu Playstation e ele quase nunca saiu da caixinha. Mas é mais para analisar o gráfico, a jogabilidade. Talvez você se interesse mais do que eu por esse jogo e está vendo esse gameplay aqui agora, você simplesmente vai correr lá, baixar, pagar os R$11,69 que na minha opinião está caro, mas não deixe de ajudar o desenvolvedor, né. Para sempre haver mais jogos de qualidade similar ou superior. Porque segundo estatísticas, o Android vai dominar o mercado de jogos, né. Você vê aí que você que hoje tem smartphones com capacidade de processador gigantesco. Logo, as oportunidades de desenvolvimento melhoram, né. A gente consegue, as desenvolvedoras conseguem fazer jogos melhores, mas bem detalhados graficamente. Eu acho que eu vou perder essa corrida, sinceramente. Puta que eu pariu. Caralho. Capota, mas não breca. Ah, eu estou correndo, eu acho que tipo com fantasma, porque ninguém passou por mim, eu não vi o carro, eu devo estar alcoolizado. Que merda, cara, eu sou muito ruim nesse jogo. Ainda bem que já está acabando, o meu intenção é demonstrar para vocês, não olhem a qualidade do jogador, olhem a qualidade do jogo, os detalhes de cenário, a poeira levantando, o detalhe do carro quebrado, vidro quebrado, a sonoridade, a desenvolvedora está de parabéns, espero que ela traga mais jogos de qualidade, sensibilidade, bati o carro ali, vou perder essa corrida, já se foram três minutos, meu, vocês tem que jogar esse jogo, a sensibilidade é muito grande, estou acostumado com jogos no estilo asfalto, e eu brinquei no começo do vídeo, referente a ser bom samaritano, comprar o jogo, eu quero dizer que a maioria dos jogos eu compro, Modern Combat, Asphalt 6, 7, 8, é sempre bom estar ajudando os desenvolvedores, é uma forma de estímulo, para mim, 5, 6 reais não vai fazer diferença, mas se bem que eu achei esse jogo caro, na Google Play, ele poderia estar um preço mais em conta, pelo menos um preço promocional de lançamento, mas eles preferiram jogar o preço lá em cima, não sei como está o status na questão de download, mas eu particularmente não pago, não tenho o costume de pagar tudo isso em um jogo mobile, bom, terminando, perdi, mas, espero que vocês tenham gostado do jogo, não da minha jogabilidade, é isso aí, se vocês gostaram, deem um like, ou então deslike, mas não deixem de comentar, o porquê, dicas de melhoria, se inscrevam no meu canal, vocês serão muito bem vindos, e até a próxima, muito obrigado, até!